O meu nome é Geraldo Porto, sou professor do Departamento de Artes Páscoas do Instituto de Artes aqui da Unicamp. Eu nasci em 1950 em São Paulo e minha família veio para Campinas quando eu tinha 5 anos, 1955 mais ou menos. E a acessibilidade, interesse por arte, que é a minha área, eu acho que já vem um pouco de criança aqui. Eu sempre fui aquele menino meio quietinho, que gostava de desenhar, de ficar fantasiando as coisas, participar das cerimônias religiosas no colégio. Então tinha uma fantasia assim, a flor da pele desde criança. Eu estudei aqui em Campinas num colégio salesiano chamado Externato São João, fiz o curso primário. em seguida eu passei para colégio estadual, escola pública e fiz o ginásio, como se falava, e científico. E iniciei o curso de filosofia na PUC, na década de 70 já. Então é basicamente esse início até a filosofia, isso na década de 60. É uma época bastante tensa assim, politicamente, culturalmente. Então eu vivi na juventude, um momento bastante importante assim, do mundo, que nos anos 60, que a gente hoje, já há tanto tempo depois, já se sabe que foi uma época que algumas mudanças importantes foram colocadas em vários termos de comportamento, de política, enfim. Então é mais ou menos esse o meu começo. Com relação às artes, que é a minha área, meu interesse, adolescente já em Campinas, havia um ambiente bastante, bastante propício às discussões, à vida intelectual, às questões da arte, às perguntas que se faziam sobre a arte. Nos anos 60, na década de 60, em Campinas, isso acontecia de uma maneira assim, que foi muito positiva para mim, porque os artistas, a cidade era bem menor do que hoje, claro, e os artistas que pertenciam a um grupo chamado Grupo Vanguarda, que era um grupo de artistas, artistas plásticos interessados em arte moderna, em discutir arte moderna, eu tive contato e tive acesso a esse grupo e eles acabaram me influenciando, me protegendo, me dando dicas. Então eu devo um pouco a esse grupo de artistas modernos de Campinas uma imersão, alguma informação sobre esse mundo da arte moderna e contemporânea que eu acabei pertencendo em seguida. Os anos 60, eu acho que a década da minha adolescência e juventude, marcaram, acredito, a juventude mundial, porque as pessoas, nessa época a gente já tinha informação em nível global. Então, o que os jovens estavam vivendo, assim, pelo menos uma a minha experiência, havia a presença da música popular. A música popular estava marcando a nossa consciência, a nossa maneira de pensar o mundo, a maneira de opinar sobre política, sobre comportamento. A música dirigia um pouco, eu sinto, a minha geração. Especificamente, saindo um pouco da música, entrando nas artes visuais, também as artes plásticas viviam um momento rico de experimentação, de debate, de contestação, de atrito, de tensão. A Bienal, que iniciou em 1950, no início da década de 50, a Bienal era jovem também como a gente. A Bienal estava nas suas primeiras edições. E a Bienal de São Paulo, ela tinha muito poder e muito cacife, na época, para trazer para o Brasil e para São Paulo o que se fazia de mais intrigante e mais desafiador, mais polêmico em termos de artes plásticas. A Bienal, ela trouxe o que havia de mais importante no mundo, para nós. Então, para mim, morando em Campinas, 100 km de São Paulo, é bem fácil. A gente poderia até ir de trem para São Paulo, para ver a Bienal. Enfim, não interessa. Mas ela não era tão longe, nem tão difícil para mim, jovem, adolescente, sair daqui de Campinas para ver uma Bienal em São Paulo. E a gente fazia isso e isso ia contaminando as nossas ideias sobre arte, sobre o mundo, sobre tudo. E a Bienal também vivia já, nesse momento, uma grande crise. Uma crise que é só você olhar os jornais da época, você vai sentir a polêmica e a tensão existente no ambiente de artes plásticas. Porque havia também um momento político bastante delicado, o início do golpe militar e toda a repressão que existia no ambiente político, na rua. isso era um... havia uma tensão, uma tensão nas discussões, uma polêmica, um mal-estar, uma coisa assim. É mais ou menos nesse ambiente que eu começo a me imaginar e a me pensar como um artista, um artista plástico. e também nessa época, na minha juventude, quando estavam começando as minhas ideias sobre arte, sobre tudo isso, havia um certo radicalismo nas ideias gerais. Eu me lembro que existia uma revista chamada Realidade, que era uma revista importante de debates, eu acho que das poucas das mais importantes revistas daquele momento e poucas, que não tinham tantas. Uma das capas dessa revista era sobre a morte de Deus, Deus está morto. Então, pra mim, que nasci numa família religiosa, de avós religiosos, pais católicos, numa rua católica, numa cidade católica, num estado católico, num país católico. De repente, uma revista que eu considerava importante, intelectualmente bacana e séria dizer, na sua capa, Deus está morto. Enfim, é uma coisa assim. Então, eu lembro um pouco desse sentimento que a gente tinha, que havia a morte de Deus, a morte da arte. Então, havia um clima de morte das coisas, dos valores. Então, é um caldo meio amargo pra se nascer assim como artista e como intelectual. Tem outra coisa também que eu me lembro da década de 60. 1965 é um ano importante também. Eu tinha 15 anos e, em 1965, demolido, destruído o Teatro Municipal de Campinas, que, de certa forma, era um templo da arte campineira, porque ali tinha... onde foram as apresentações dos grandes artistas internacionais, enfim, de ópera, e também tinha uma biblioteca e tinha um salão de arte, de belas artes, que, alguns anos, ele foi ali no hall de entrada desse teatro. Um teatro, assim, em estilo eclético, meio barroco, clássico. E era um templo da cultura pra cidade, né? A cidade que já tinha um pouco esse elan, assim, cultural. e esse teatro foi demolido em 1965. E, nesse mesmo ano, a Prefeitura inaugurou o Museu de Arte Contemporânea da cidade. Então, ao mesmo tempo que é destruído um ícone, né? Um símbolo da cultura da cidade, que até hoje tem gente que reclama a demolição do teatro, é inaugurado esse espaço chamado Museu de Arte Contemporânea, que é também um espaço polêmico, porque museu de arte, a gente entende, assim, no senso comum, um lugar que você guarda objetos de arte do passado, grandes artistas e tal. Agora, arte contemporânea, a gente entende a arte que se faz no momento. Então, você guardar o que já está capando de fazer, há uma tensão também nessa ideia. Mas foi inaugurado com o prefeito, com tudo, com prédio lindo, e já começaram os salões de arte contemporânea. O primeiro salão de arte contemporânea de Campinas, enfim. Que foi dando, foi abrindo esse espaço na cidade para os artistas começarem a mostrar os seus trabalhos e a conversarem e a falarem sobre arte. Arte moderna, como a gente falava, falava-se muito em arte moderna, mais do que arte contemporânea. E brigava-se muito, porque os artistas campineiros antigos, os pintores, que, de certa forma, pouca referência para mim seriam os pintores, como Cardarelli, Aldo Cardarelli, o grande pintor acadêmico, entre aspas, de Campinas, estavam vivendo uma tensão também. Eles estavam muito revoltados com o prestígio da arte moderna, com o prestígio da Bienal, com o prestígio dos artistas modernos e com o prestígio da arte moderna na imprensa. E que estava um pouco... E a arte moderna chegou aqui no Brasil de maneira muito forte, através das Bienais e algumas outras coisas, mas, principalmente, talvez, na Bienal. E, como qualquer revolução, fazendo muitos estragos. Quer dizer, esses artistas que eram chamados de acadêmicos eram execrados pela imprensa. Então, para um jovem como eu, a gente leu no jornal a execração, a demolição, a destruição de toda a arte figurativa, a arte chamada acadêmica, a arte da pintura, da paisagem, do retrato, tudo isso era considerado uma coisa completamente old fashion, completamente superada, não teria mais nenhum sentido e a única coisa que teria sentido naquele momento seria fazer arte moderna. O que seria arte moderna? Basicamente, naquele momento, é arte abstrata, pintura abstrata. Então, a pintura abstrata chega muito forte nos anos 60, aqui em Campinas, através da imprensa e de grupos intelectuais, mas é como um espírito vagando, assim, porque não se sabia muito bem o que era, sabia que era importante, que era o que se deveria fazer, que essa arte estaria substituindo de forma definitiva o que se fazia anteriormente, que é a pintura representativa, a pintura figurativa. mas tudo isso é muito difícil de engolir assim, porque a arte não moderna, a arte anterior tinha muitos fãs, as pessoas gostavam de paisagens e de retratos, enfim. As pessoas estavam acostumadas a isso, todo mundo. de repente, um quadro que você não sabe muito bem o que significa, o que é aquilo, ou uma escultura que você não identifica muito bem um objeto, é alguém, o que é isso? Isso era a arte do momento. Gostou? Gostou. Não gostou, por não ser. Então, esse momento que a gente vive nos anos 60, de troca, de mudança de parâmetros, de valores, de estéticas, e aí nesse barco que eu vou, que eu, enfim, que eu compro a passagem, e compro a passagem não, que eu entro assim, não sei bem se eu comprei, se eu entrei, como é que foi, mas entrei nesse barco da arte contemporânea, nessa polêmica, nesse caldeirão de discussões e de espíritos exaltados, e aí começa a minha vida. Começo a desenhar, influenciado por artistas também contemporâneos daquele momento, e um pouco guiado por algum artista do Grupo Vanguarda, eu mando esses trabalhos para um salão, e sou selecionado, e em seguida sou premiado. Então, muito jovem, com 17 anos, eu já me considerava um artista premiado, porque eu mandei os meus trabalhos para um salão de arte contemporânea, os trabalhos foram premiados, e os artistas modernos da cidade, todos me cumprimentaram e falaram, você é um artista moderno, premiado e tudo. Então, é muito louco isso na cabeça, por causa de um jovem assim, enfim, sem muito preparo para ser considerado um artista e ser considerado um artista moderno, que eu nem tinha muita consciência do que era arte moderna. É difícil, né? Mas caí assim nesse ambiente e recebido pelos artistas bem, comecei a frequentar as exposições, conversar com os artistas, e logo em seguida eu já estava fazendo uma exposição individual numa galeria de um desses artistas, de um artista que é o fundador do Grupo Vanguarda, que se chamava Raul Porto, que é um artista importante no cenário da arte concreta paulista. ele tinha todos os contatos com os concretistas, os pioneiros, os Irmãos Campos, o Décio Pinhatário, o pessoal de São Paulo, e tinha um interesse muito grande na arte concreta, nessas discussões, fez um manifesto, escreveu o manifesto do Grupo de Arte, do Grupo Vanguarda de Campinas, que tinha esse interesse muito grande. E eu fiz uma exposição a convite dele na galeria. E foi legal, foi uma coisa que eu fiquei bastante honrado. Mas eu era muito jovem para estar com tantas coisas importantes acontecendo comigo e do meu lado. Então eu fui embarcando. E nisso já estamos em 68, 69, já tem o Woodstock, o festival que aconteceu no festival de rock, né, que acontece nos Estados Unidos e que acaba também, de alguma forma, tocando, assim, os nossos corações e mentes, né. Porque a gente, eu acho, pelo menos eu, e imagino que muitos dos meus amigos adorariam ter estado no Woodstock Festival, né. E seria como se naquele momento, no planeta Terra, se tinha uma coisa importante para você ter visto em 69, eu não sei o que ano é o festival, mas seria estar nesse festival. Que seria um paraíso de sexo, de drogas e de rock and roll, né. Que acabou sendo a bandeira da nossa, da minha geração, sexo, drogas e rock and roll. Pelo menos de uma minoria que se considerava os bem pensantes, assim, uma vanguarda, né. Eu, como homossexual, tendo, me sentia amparado por essa bandeira de sexo, drogas e rock and roll, do rock and roll, da contracultura, do movimento hippie. Porque, nessa proteção, a homossexualidade, que no ambiente católico era praticamente uma prática satânica, como se fosse, né, você ser homossexual nos anos 50, ou você é apedrejado na rua, assim, de alguma forma. Eu senti um pouco isso, uma coisa meio pesada. Ou não tem sentido, ou você vai se curar e tal. Já nesse ambiente de rock and roll, a sexualidade foi aberta, assim. A possibilidade de você ter desejo por uma pessoa do mesmo sexo foi amparada, foi possível. O uso das químicas novas, do LSD, das experiências com os cogumelos, as experiências químicas que alteravam a consciência, né, enfim. Abria portas, janelas aí, pelo menos para serem vistas, né. Então, esse final da década de 60, início dos anos 70, com todas essas coisas acontecendo, essas revoluções, essas mudanças de comportamento, essas drogas, isso tudo marcou demais tudo que eu vou fazer nesse momento, né. Inclusive, o psicodelismo, que é uma expressão, enfim, é uma coisa que vai acontecer aí, essa... A mente, com a mente alterada pela droga, a possibilidade de você fazer um trabalho novo. Para não dizer outra coisa, né. Se é ruim, se é bom, se interessa, se não interessa. Mas, pelo menos, novo. A experiência de trabalhar com alguma alteração química na mente. que também se desdobrava numa estética. A estética, por exemplo, do Submarino Amarelo, o filme dos Beatles, ela é muito marcada pelas drogas, pelo psicodelismo, pelo LSD, não é? Essa influência de drogas na estética, na música, nas artes visuais, enfim, em tudo. Que também será uma influência na moda, tudo isso, né. A questão mística, que é uma questão que me persegue e que está nas minhas principais buscas e perguntas, claro, que surge na infância, na igreja católica, na formação salesiana, naquela família católica, não é? Mas, nos anos 60, a religiosidade, as místicas saíram um pouco do molde católico e abriram-se, talvez até através dos Beatles, enfim, da música popular, para novas visões religiosas, espirituais, místicas, enfim. Então, começa a surgir uma literatura, uma conversa, um debate sobre espiritualidades indianas, por exemplo. Sobre místicos, grandes místicos que faziam coisas mirabolantes. Havia uma revista chamada Planeta. Mas, nos anos 60, ainda era a Planete, era a revista, ela era francesa, ela era em francês. Ela era menorzinha, depois que ela foi publicada em português, acho que alguns anos depois, mas ainda era em francês e, enfim, era uma coisa extremamente erudita e rara, quem tinha. E eu tive contato com essas revistas, a partir de 1968, na casa da Hilda Hust, que eu começo a frequentar em 1968, com 18 anos, levado por um ator que já morreu, Fran Carlos Reis, irmão do colunista aqui de Campinas, o Almir Reis. O Fran Carlos, enfim, ele me conheceu, gostou de mim, ficou um pouco assim envolvido, porque eu também, jovem, era muito falante e muito, assim, exibido. E ele falou, vou te apresentar uma pessoa que você vai gostar. E me levou na casa de Hilda Hust. Hilda Hust fazia uma escritora que muita gente conhece, que estava aqui em Campinas fazia uns 3, 4 anos. Ela tinha acabado de construir a casa dela, que ela chamava de Casa do Sol, aqui na fazenda dela. E, enfim, estava de certa forma chegando na cidade e tal. E ela foi muito simpática comigo. Eu tinha 18 anos, ela foi super simpática, gostou da minha conversa, me convidou para voltar, eu acabei voltando várias vezes e acabei acompanhando uma parte importante da criação da Hilda, que é a criação do personagem Kados, que é um personagem importantíssimo na obra dela, de um ciclo dos trabalhos dela bem importante. E ela fazia esse texto diariamente e, diariamente, à noite, no final do dia, depois do jantar, ela via em primeira leitura para mim e para o namorado dela na época, o José Luiz Morafoentes, e a gente ouvia aquele texto dificílimo de entender, complicadíssimo, de uma escritora que a Hilda já tinha 40 e poucos anos, enfim. E era um texto denso, mas eu ouvia com a maior atenção, procurava entender o que dava para entender e fazia comentários, inclusive, enfim. Mas foi nesse ambiente de Hilda Hilti que a gente começou as grandes conversas místicas, que a Hilda adorava conversa mística, tipo, vai aparecer um disco voador hoje, e não sei o quê, e a lua, e todos os papos místicos, Hilda estava aberta e eu também. E a gente, então, aí com a revista Planeta, com aqueles temas esotéricos e tudo isso, calçava, enfim, a gente ficava muito nesse clima, assim, de papo místico. E também nessa época estava muito em moda e a gente acompanhava direitinho a questão do, a questão não, a conversa sobre signo. E a gente, não sei bem como começou, mas acabou se transformando num comportamento nosso, de conhecer uma pessoa e perguntar qual é o seu signo. Ah, meu signo é tal. E, ah, nossa, nossa, me dou bem. Se você estava um pouco afim da pessoa, tem que você já usava, nossa, me dou muito bem com esse signo. Ou se não, se... Então, essa conversa de signo, que às vezes hoje a gente tem, assim, as pessoas perguntam para o outro qual é o seu signo, não sei o quê. Isso começou na minha geração, esse papo de signo, esse papo hippie. Todo esse ambiente, toda essa mística é uma coisa hippie. Nós tínhamos a bandeira hippie do sexo, drogas e rock and roll e papo místico. e busca de Deus que não o Deus católico, né? O velho barbudo ou o Cristo crucificado, mas outros deuses. E eu entrei forte nessa conversa porque eu gosto dessa conversa. Eu gosto dessa conversa, quem é Deus, Deus existe, o que ele faz, né? O que ele fez. Então, é uma conversa que eu acho que eu vou morrer achando interessante. Mas, ao mesmo tempo que essa busca de Deus, essa busca de mística, essa busca de respostas definitivas e absolutas sobre a existência, isso estava no nosso sobremesa do jantar ou no nosso dia a dia, a gente estava vivendo a crise também das drogas, a crise de não ter respostas sólidas para nada disso, né? A crise... as crises todas, as crises da sexualidade que até então você tinha uma proibição atroz, agora você teria uma liberdade grande, mas você também não sabe muito bem o que fazer com essa liberdade, né? Então, é muita coisa, né? Muita coisa assim para balançar um pouco o seu equilíbrio, né? E nesse ambiente que eu fui fazendo as minhas coisas, conversando com os meus amigos, formando os meus grupos, até formamos nessa época uma comunidade no campo que havia também um pouco essa cultura na época de que a cidade já tinha dado o que tinha que dar e que nós tínhamos que voltar para a natureza e que teríamos que fazer um pouco uma limpeza em tudo e voltar para uma simplicidade natural, né? Então, havia... nós tínhamos amigos que ofereceram uma chácara, nós fomos lá e recebíamos muita gente, recebíamos gente até de fora do Brasil e fazíamos experiências psicodélicas, fazíamos o artesanato, que a gente começou a fazer um artesanato para ser vendido nas feiras hippies, fundamos, inventamos a feira hippie de Campinas. Que engraçado! A gente não podia imaginar que a feira permaneceria há tantos anos e que teria... Hoje, a feira hippie é um meio de vida, é uma fonte de renda para muitas famílias, acredito. E não só em Campinas, enfim, em muitos lugares. Mas nós, como jovens, achávamos que o fato de você fazer algum artesanato, fazer uma horta num lugar de uma hora, ter uma vida mais ou menos comunitária, a gente achava que isso era uma proposta existencial, que todo mundo iria viver assim no futuro, né? Buscando a simplicidade, buscando a vida coletiva, tendo um certo desprezo, assim, infantil pelo capitalismo, pelo dinheiro, pelos materialismos. Então, a gente estava um pouco embebido, assim, dessas ideias e buscando Deus, buscando sentido, né? Fazendo oposição à guerra, fazendo oposição ao militarismo, com o militarismo que seria os valores que estavam no poder naquele momento, né? Os valores da ordem, do trabalho, da construção, né? De uma economia sólida, de uma política estável. A gente estava um pouco contra tudo isso. E também, além de toda essa confusão que a gente vivia, tinha as nossas leituras, como o Pasquim, a coluna underground do Luiz Carlos Maciel, que era uma coluna que falava os maiores absurdos. E a gente achava tudo aquilo quase bíblico, porque... Enfim, nós fomos alimentados com surrealismo, com psicodelismo, com experiências lisérgicas, com revolução política. Não era fácil sobreviver a tudo isso, né? Em 1975, eu tinha 25 anos, eu tive uma grande crise. Minha mãe estava desesperada pelo meu uso das drogas, enfim, achando que eu ia caminhar para um abismo. E chamou uns amigos que pertenciam à Igreja Católica, que é um movimento liderado pelo padre Haroldo Ram, aqui em Campinas. Esse encontro que foi na Vila Brandina, que é um lugar onde o padre Haroldo morava e onde ele organizava esses encontros com muita gente, enfim. Ele fazia parte de um movimento que, naquele momento, se chamava Renovação Carismática Católica, que era um movimento pentecostal, um movimento ligado a uma teologia do Espírito Santo, ou uma teologia própria, que o padre Haroldo Ram traz para cá e faz uma experimentação e faz um grande sucesso. Eu participo desse encontro e, nesse encontro, aquele desespero, aquela coisa das drogas e tudo, a família, enfim, em grande desestrutura e sofrimento muito grande, e eu falo, enfim, o que vamos fazer? Com 25 anos de idade já. Nesse encontro, eu tenho um tipo de uma revelação, assim, que eu deveria abandonar todo esse mundo, esse mundo de drogas, sexo e rock and roll, e que deveria procurar um novo caminho. Esse caminho estaria, isso dentro de mim, parecia assim, esse caminho estará num contato e numa reavaliação dos seus procedimentos e um contato com as pessoas mais simples, assim, talvez um contato com a sua própria origem, com a sua família, alguma coisa assim. Sair um pouco dessa sofisticação que você vive, desses intelectuais, dessa gente mais complicada, desses hippies, dessa gente mais louca, e tentar um encontro com as pessoas mais comuns, mais simples, as pessoas com mais... as pessoas que você não frequenta, que você não considera hoje. e realmente abandonei o underground, os amigos, o ambiente artístico, e comecei a frequentar apenas os ambientes católicos desse entorno do Padre Haroldo. Fiquei cinco anos fazendo pregações, participando de retiros, participando de grupos de oração, eliminando a noite, a balada, tudo isso. Minha vida ficou uma vida, assim, de bom filho, católico. Voltei à faculdade, fazer filosofia. E quando eu comecei a pensar, eu falei, sabe o quê? Eu acho que eu tenho uma vocação sacerdotal. Eu acho que eu vou me dar bem, assim, como um líder religioso. Comecei a pensar assim. Eu sempre gostei dos padres, da ritualística católica, da missa, das roupas, do altar, daquela fumaça. Achei tudo aquilo sempre lindo. Acho que eu vou me dar bem. Também sempre gostei da estética das igrejas, evidente. E da organização, e do bom ambiente. Enfim, tudo aquilo me parecia uma salvação naquele momento. E comecei a caminhar nisso. Enfim, são tantos detalhes que vão acontecendo coisas, mas, enfim, eu vou para o mosteiro. Consegui para o mosteiro e fiquei quatro anos no mosteiro. Eu vou sair do mosteiro em 84. Eu entro em 80 e saio em 84. Meu pai morreu em 78. Então, eu fiquei dois anos na empresa, depois entrei para o mosteiro. Fiquei no mosteiro quatro anos aqui em Vinhedo, no mosteiro beneditino. ter uma vida muito boa. Porque eu estava... Primeiro, eu me livrei de ser um empresário que eu nunca quis ser. É muito difícil ser empresário. Para uma pessoa como eu, é muito difícil. Os compromissos são muito terríveis. A disciplina, as exigências. E eu estava certo. Porque houveram vários pacotes econômicos imensos no Brasil, de 80 para cá. Eu não teria resistido àqueles pacotes todos. Eu não teria cacife empresarial para aguentar, ser um pequeno empresário. Enfim, eu acho que estaria... De artista para hippie, para monge, estaria mais perfeito para mim. E eu fiquei monge. Fiquei... Fiquei monge. Esquisito falar isso, mas... Eu estava no mosteiro como monge. E acreditando em tudo. Em Deus, em Jesus Cristo, no Evangelho. Na possibilidade de salvação humana pelos pobres. Porque a igreja dessa época estava muito preocupada e muito centrada numa teologia que se chamava Teologia da Libertação. Então, aí, veio a organização popular, a organização dos sindicatos, a fundação do Partido dos Trabalhadores. A... Esse momento do Brasil, assim, que tem a igreja, não é? A igreja católica, com as comunidades de base, com os documentos dos bispos, chamando para essa... Para que todos tivessem uma atenção especial, né? Para os mais fracos. Então, esse... Aí, nesse momento também, eu estou... Estou no mosteiro, mas também estou fazendo o curso de Teologia. Terminei Filosofia e inicio Teologia. É essa Teologia da Libertação que vai ver Deus no pobre. Então, esse é um outro momento. Então, se Deus, lá no final da adolescência, estava na droga, nas artes, nos Beatles, enfim... Aqui, nos anos 80, Deus está na organização popular, está na classe trabalhadora, né? Para mim e eu acho que para muita gente, né? Porque isso são movimentos sociais grandes. Mas, em 84, eu começo a ter novas crises. Que é a crise com a instituição católica, com o mosteiro, com a... Uma certa corrupção, né? Uma certa hipocrisia que existe nas organizações humanas. Mas a organização humana que eu estava pertencendo era uma organização monástica, um mosteiro, uma organização grande, histórica, tudo. Mas eu fiquei um pouco pressionado com a fragilidade e a... Eu achava um pouco injusto, um pouco falso tudo aquilo. Enfim, caiu uma ficha na minha cabeça, tudo isso é uma mentira. Você está vivendo numa situação completamente irreal, num Deus que você não tem a menor ideia do que seja. Falando dos pobres que você tem a menor ideia ainda, porque você vive amparadíssimo por essa estrutura milenar e rica. E Deus, onde está? E a relação humana? Porque, no fundo, quando você está no mosteiro, o que vai bater de frente era a sua relação com as pessoas, que você vive, né? Dorme, acorda todo dia com as mesmas pessoas, almoço, janta, café da manhã, as várias rezas, vários encontros na capela para rezar, as conversas, as reuniões, enfim, tanta coisa. É a relação com as pessoas que vai ficando difícil e você não consegue manter. porque você tem que ser minimamente cordial com pessoas que você conhece muito de perto, que você vê que são pessoas frágeis, que são egoístas, que têm pensamentos horríveis, que não têm nada a ver com o que eu pensava uma década antes de liberdade, sexualidade, não estava batendo nada com nada, enfim. Aí aquela crise total, vamos sair dessa. Então aí eu tenho que encontrar comigo mesmo e falar agora tchau. Eu tinha um espaço artístico também, porque eu desenhava, eu pintava no mosteiro, enfim, tinha muito amparo cultural, mas tudo aquilo tinha demolido na minha cabeça, não tinha muito sentido e eu teria que sair. E saí. Saí aos 34 anos, com a faculdade pronta, com a filosofia pelo menos, com dois anos de teologia, faltando pouquíssimos meses para a minha ordenação como monge, é uma coisa que chama votos perpétuos. Você assina um documento dizendo que você vai para sempre pertencer àquela organização, e você, enfim, e cair no mundo. O que eu chamo mundo é Campinas, com 34 anos, sem pai empresário, sem capital, sem uma instituição monástica, e vamos, seja o que Deus quiser, né? Enfim, e tive a sorte de ser recebido pelo Bernardo Caro aqui na universidade, logo em seguida, alguns meses depois, porque ele estava fundando, estava formando o departamento de artes plásticas. Eram poucos professores, era a Fúvia, a professora Fúvia Gonçalves, o professor Álvaro de Bautista, que morreu recentemente, espanhol, e o professor Bernardo Ducari e a professora Berenice Toledo que estavam chegando, precisavam ampliar a equipe, o professor Marco do Vale já estava trabalhando, a professora Lúcia Fonseca também, e eu chego nesse ambiente. Novamente, um campo de batalha. Por quê? Eu descubro, na primeira semana que estou chegando aqui na Unicamp, que o professor Álvaro de Bautista, esse professor estrangeiro, que dava aula de pintura, desenho, escultura. E o professor Bernardo Caro, que tinha acabado de chegar, e também tinha bastante amizade com a professora Sueli Pinotti, que era esposa do reitor, na época. O professor Bernardo Caro e o professor Álvaro de Bautista, ambos falecidos, porque a gente pode falar isso com tranquilidade, porque eles já estão onde devem estar, não sei. Espero que estejam bem. Estavam em crise fatal. Era aqui perto, até tiro tinha. Era uma história um pouco forte. Porque, ah, alguém atirou e não sei o quê. E eu fui, o professor Bernardo Caro me contratou para ser assistente do professor Álvaro. E o professor Álvaro chegava e me dizia sempre assim, Geraldo, eu estou com uma arma aqui na minha... Ele tinha uma bolsa preta assim, uma capanga, né? Que chamava capanga, uma bolsa preta meio velha. Eu tenho arma aqui e eu estou pronto a atirar a qualquer hora. E eu, ex-monge, ex-hippie, etc., com aquela carinha de completamente... Onde estou? Estou saindo... Achava os monges mauzinhos quando eu caí aqui, eu venho aqui. E aí tinha esse ambiente de tensão, de disputa intelectual pesada, por quê? O professor Álvaro vinha de uma formação e de um pensamento que a gente pode chamar perfeitamente de acadêmico. Porque ele estudou um pouco na Europa e ele tinha... Aqui em Campinas tinha feito algumas amizades com os pintores acadêmicos, ele tinha assim uma respeitabilidade, ele tinha valores. Esses chamados artistas acadêmicos, que vêm do século XIX, eles tinham valores, valores sólidos, valores da representação da figura, valores do desenho, valores da escultura, esculpir em mármore. Então, é uma série de valores que já vem de séculos que eles tinham e estavam carregando. O professor Bernardo Carlos estava carregando uma bandeira que chamava-se Arte Moderna, que era amparada pela Bienal, pela empresa, pela industrialização paulista, pelo mundo moderno, pelo cinema americano, por tudo. Eram duas forças muito grandes de confronto. Uma é a força da tradição, da velha Europa, da cultura, da pintura, da arte figurativa maravilhosa, que está viva, graças a Deus, até hoje. E outra era a força chegando do mundo moderno, do mundo industrial, que depois virou internet. Isso aqui na Unicamp era representado por uma guerra frontal forte entre o professor Bernardo e o professor Álvaro. E eu fui convidado para estar no meio desses dois. Acho porque eu tinha fama de um pouco pacificador, ou de ex-monge, ou sei lá o quê. Mas ali eu tive que ficar um pouco fazendo esse travesseiro e fiz. com alguma facilidade. Eles não se mataram. Pelo contrário, os dois já morreram por... Deusinho lá do céu, que levou um e levou o outro, e que vai me levar também, espero que demore um pouco. Eu estava ali naquele momento nessa guerra, e aí começou ali a minha vida anônica, nessa tensão desses dois. Eu acho que o fato de eu estar aqui na Universidade, aqui na Unicamp, e o fato de eu ter construído uma carreira como artista, artista plástico, se deve um pouco, porque isso é um pouco não, bastante, ao meu talento natural de criança, de criança meditativa, criança com uma carga de imaginação, assim, bastante presente, e um menino que gostava de desenhar. Um menino que gostava de desenhar, que fazia os desenhos mais bonitos da sala de aula, que tirava as melhores notas em desenho, e que depois começou a fazer os seus trabalhos, assim, e ter um certo reconhecimento. Quando, com a discussão da arte moderna dos anos 60 aqui no Ambiente, os salões, o primeiro salão de artes de Campinas, os salões aqui, salões em São Paulo, e os artistas na cidade, as exposições, e eu soube disso, eu quis participar dessa história. Mandei um desenho para um salão, o salão recebe o meu desenho e ainda me dá um prêmio, eu recebo uma carta dizendo você ganhou um prêmio. Quem me avisou desse prêmio foram os artistas do Grupo Vanguarda, que é exatamente o Biojone, que é o último, que o Grupo Vanguarda é um grupo de artistas de Campinas bem importante, bem bacana, onze artistas. O Bernardo do Caro fez parte. Bernardo do Caro, Dedeca, Marilena Matapaz, Tomás Perina, Raul Porto, Belgrado, enfim, até da onze. O último, que está vivo, é o Biojone. Então, o Grupo Vanguarda está por um fio. Mas foi esse Grupo Vanguarda, lá na minha juventura, estava vivo e forte, e foram eles, exatamente o Biojone e o Geraldo de Sousa, um outro grande artista, que me chamaram com 18 anos, me encontraram na rua, não sei como. Falaram, olha, você foi premiado no Salão de São Paulo, Salão do Trabalho, é um salão importante, promovido pelo SESC. E o engraçado é que todos eles mandaram os trabalhos. O Tomás Perina, o Geraldo de Sousa, o Geraldo de Urgens, todos os grandes artistas que já tinham prêmios e tudo, mandaram para esse salão. E só eu fui premiado. Essa reflexão eu fiz recentemente. Eu não tinha pensado nisso. Eu ganhei um prêmio que eles não ganharam. Então, isso que também causou alguma coisa. Porque, como um menino praticamente, ganhei um prêmio, um destaque. E foi um prêmio honesto, no sentido de que eu não conhecia ninguém do júri, eu não fiz nada, eu mandei simplesmente o meu trabalho e o prêmio veio. Então, não teve uma... Às vezes tem nas organizações uma certa mutreta. Você trabalha, você vai atrás, você corre atrás. Enfim, aquilo foi uma coisa poeril. Mandou o trabalho, foi premiado e todo mundo começou a falar. Então, aí eu comecei a me sentir um artista. Porque considerado, cumprimentado, eu achei ótimo aquilo. Eu vi uma coisa boa que podia acontecer na minha vida. Eu podia ser artista. Porque eu ia estar fazendo coisas que eu adorava fazer, ainda ia ser premiado, enfim, bem tratado, para simplificar, amado. Falei, acho que tá bom. Então, foi aí. Isso é 17 anos, é muito pouco. Eu vejo que eu tenho alunos de 20 anos, de 20 e poucos anos, que nem entraram nesse mundo de competição, de mandar para salão. Nem sabem ainda como vai acontecer. Coitados. E nem sabem se vai acontecer. Eu tive a sorte de ser escolhido pelo destino para ser um artista assim. E olha, vai que dá certo. E fui. Aí, com 24 anos, em 74, foi um bom ano, porque eu mandei para um salão de Campinas, que foi um salão bem vibrante, até, historicamente, as pessoas quando estudam um pouco assim a história dos salões de arte de Campinas, salões de arte contemporânea de Campinas, falam que esse nono salão foi o salão mais importante. Eu acredito que seja. Enfim, um salão de arte de Campinas com bastante importância, assim, no ambiente cultural, no sentido de repercussão. E os nomes dos artistas que estiveram nesse salão, nesse nono salão, em 74, são nomes, assim, tops na história da arte contemporânea brasileira. Mirachendel, esses grandes nomes. Nesse salão, eu mando meu trabalho, um trabalho com bastante provocação, assim, já com 24 anos, querendo fazer uma provocação à crítica de arte, e o trabalho foi premiado. Esse prêmio com dinheiro e tudo que a prefeitura e que o prefeito entregou, meu pai foi lá, minha mãe ficaram super orgulhosos. E esse prêmio foi uma consagração para mim. porque era muito importante esse salão. Ele estava trazendo uma nata, assim, da inteligência sobre artes práticas no Brasil. E esses caras tentaram fazer da melhor maneira possível. O salão chamava-se Desenho Brasileiro 74. Uma coisa assim, era... Desenho Brasileiro 74, acho que era o nome. Mas, enfim, era um salão de desenho. Era um salão de desenho, um salão que premiou desenhos, um salão que discutiu desenho. Porque o desenho estava em discussão no Brasil naquele momento. Se você pega as bienais anteriores, um pouco posteriores, e pega os principais eventos de artes práticas no Brasil, naquele momento o desenho estava em pauta. O desenho era um assunto. Junto com o desenho, estava em moda, em pauta no Brasil e no mundo, nessa época, uma coisa chamada arte conceitual. Que, então, nesse momento, na minha juventude, no meu início de carreira, nessas crises todas que eu estava vivendo, surge no planeta Terra um movimento chamado arte conceitual. O que seria arte conceitual, a grosso modo? Os artistas passam a não se preocupar mais com cores, formas, estéticas, beleza, pintura, escultura, discussões estéticas sobre se está bem, se está mal, proporção, enfim, realização. Tudo isso fica de lado e o que se interessa, o que se procura é uma ideia interessante. Isso é uma crise. Isso é uma crise. Porque, pensa bem, os artistas até então se consideravam um pouco trabalhadores da beleza. A beleza da paisagem, a beleza do nu, a beleza da pessoa, a beleza da flor, a forma, a poesia da forma, o interesse nas formas, nas cores. A arte conceitual mais ou menos zera tudo isso e fala que o que interessa é a ideia. E que ideia é essa? É a ideia da filosofia? Não. Porque os artistas não estavam preparados, como a filosofia estava preparada para discutir a ideia, porque os filósofos, desde o início eles falaram, a nossa questão é a questão da ideia. A arte conceitual traz essa busca pela ideia, pela grande ideia, e aí o ambiente fica bastante tenso. É nesse ambiente, nesse tom que eu faço um trabalho onde, com certeza, não tenho uma lembrança muito clara, mas com certeza é influenciado por um artista chamado Kozuti, que é um artista conceitual desse primeiro momento. Eu pensei, vou fazer um trabalho para esse salão. Eu quero fazer um trabalho. e eu pensei, eu quero ganhar um prêmio nesse salão. Eu vou fazer um trabalho para ganhar um prêmio. Eu sentia que era uma coisa um pouco maldosa da minha parte, porque aí eu abandonei qualquer bondade, qualquer pureza. Não vou fazer desenho porque eu gosto de desenhar. Não, agora vou fazer um trabalho com foco. Eu quero ganhar esse prêmio. E o que eu fiz? Eu me sintonizei com as tendências internacionais. Qual era? Arte conceitual. Eu tive que construir um trabalho e chamei um amigo meu, que a gente está... Amigos. Um artista também. E falei, vamos fazer juntos. Você me ajuda a costurar. Eu faço uma discussão intelectual. Você faz um trabalho manual. Mas enfim, vamos fazer juntos. E fizemos juntos. Tanto que eu me inscrevi com dupla. Foi a... Talvez uma das primeiras duplas de artistas no Brasil, assim. Porque até então a tradição era sempre ou artista. Ou um grupo, mas cada um com seu trabalho individual. O fato de você fazer... A situação de você criar com outra pessoa e participar juntos era uma novidade também, naquele momento. Então tinha essa novidade de estar trabalhando com outro amigo, que é o Chico Franzé, que a gente trabalha até hoje juntos. Mas ele é mais artesão. Ele gosta mais de fazer e tal. E eu sou um pouco mais... Um pouco mais intelectual. Então eu fiz as plumas. Estrelas. Que eu juntei estrelinhas... Estrelinhas de maquiagem, assim. E... Gilete. Uma lâmina de gilete. Também a gilete, o objeto de gilete. Nesse mesmo salão devia ter uns três trabalhos com gilete. Estava um pouco na moda, nesse início dos anos 70, trabalhar com gilete. Porque gilete é um símbolo de violência, de morte, de... Basicamente de violência. Violência e morte. Suicídio. A gilete. Suicídio. Então, eram esses três objetos. Com as três palavras e com os três desenhos. E eu mandei para o salão. Mandamos para o salão. Com duas assinaturas, duas pessoas. E esse trabalho foi premiado. E foi o maior prêmio que eu recebi na vida. Porque... De alto gabarito, né? Uma crítica importante no país. Um salão importante no país. Com os maiores nomes da arte contemporânea. E um trabalho que eu fiz para ganhar prêmio. Isso eu estou falando para a primeira vez, assim, em público. Porque durante todos esses anos eu carreguei isso como uma culpa. Você foi bandido. Você fez um trabalho para ganhar o prêmio. Ganhou o prêmio. E hoje eu posso falar com maior tranquilidade. Porque foi aí que eu comecei a minha carreira. Tchau, Tchau!